Olá pessoal, no vídeo de hoje eu mostro o corte U. Por que eu trago o corte U hoje para você? O corte U aberto, tá? Porque na nossa profissão, principalmente na minha técnica, para executar um corte, para construir um corte de cabelo, a primeira coisa que se faz é perímetro. O que é perímetro? É comprimento. Então, nós temos vários tipos de comprimento. Tá? E perímetro, gente, o que é? É o corte reto, o corte U aberto, o fechado e o V, tá? E aqui, ó, esse vai ser o corte U, ó. Nós vamos tirar só o pontinho aqui do quadrado, ó. Tá? O corte reto, eu tenho aqui no vídeo 175, tá? Então, nós vamos fazer aqui o corte U, tá? E eu vejo as minhas alunas dizendo o seguinte, gente. Ah, eu aprendi a fazer o corte U, o corte reto, mechinha por mechinha. Então, se você quer produtividade, acompanhe esse vídeo até o fim, tá? E você vai observar que fazer perímetro é muito rápido e preciso. Uma outra característica muito importante, faça o perímetro do corte da sua cliente com ela em pé. Vai dar mais visibilidade e vai deixar ela com o corpo mais reto. Então, não esqueça, corte U aberto. Você só vai ter produtividade se fizer desta forma, de uma forma rápida e precisa. E de bônus, nesse vídeo, eu também ensino novamente a franja Bardot, tá, gente? Muito obrigado pela audiência, muito obrigado por aquelas pessoas que estão aprendendo com meus vídeos. E é realmente isso que eu quero, eu quero compartilhar com você conhecimento. Por quê? Gente, conhecimento a gente não leva pra vida toda. Nós temos que passar esses conhecimentos para que outras pessoas possam desfrutá-los. Ok, gente? Muito obrigado pela audiência e vamos lá pro vídeo. Então, vamos à parte técnica. Então, no corte U, o que a gente faz primeiro? Divisão perfil. A divisão perfil, ela pega da testa até a boca baixa. Até a boca baixa, ó. Da testa até a boca baixa. Você vai conduzir bem na ponta do ombro dela. Eu sugiro que faça isso com ela em pé. Aqui eu tenho a mecha final, que é a mecha da nuca. E aqui você vai perguntar pra ela quantos dedos ela quer tirar. Dois dedos, três dedos? E aí você vai cortar aqui, reto. E eu faço isso do outro lado da modelo. Ó, trago toda a mecha pro ombro. E cabeça reta, não esqueça disso. E observo quantos dedos a minha cliente quer tirar. E corto no ombro de um lado. E faço a mesma coisa no outro ombro. Ó, conduzo, vou conduzir a mecha. E ela tá dividida em perfil. Pego a mecha do outro lado, ó lá, ó. E conduzo pro ombro oposto. Bem alinhado o fio. Quando a pessoa tem pouco cabelo, você pode fazer tudo de uma vez só. Então você pode fazer em duas etapas. Pego a mecha lá, ó. A mechinha central, que é a que vai me determinar comprimento. E corto na mesma altura. Com isso eu tenho os dois lados iguais. Certo, pessoal? Então é muito fácil, é muito prático fazer o corte U. Com isso, eu tenho a conclusão do corte. A medida da franja Bardot é canto de olho a canto de olho. Mede a profundidade, colocando o pente bem no topo, na cabeça da sua cliente. E fazendo isso com a tesoura. E aí, essa é a medida da franja Bardot. E depois, como eu mostro no vídeo, ali a gente torce a franja. Vamos pra medida da franja Bardot. Como sabemos, é do canto do olho a canto de outro olho. E fizemos a medida da profundidade. Ela vai ficar curvada. Então a medida da profundidade. E agora nós damos uma torcida. Como eu digo para os meus alunos. Tem que torcer para dar certo, gente. Então fizemos a medida. E cortamos embaixo da nossa mão. Entre os olhos da nossa cliente. Com isso nós temos a franja Bardot. Tá ok, gente? Muito obrigado por estar assistindo esse vídeo. Já aproveita. Inscreva-se no canal. Toque o sininho. E compartilhe esse vídeo com outras pessoas, gente. Agora eu vou fazer... Vou tirar o peso. Para não ficar aqui tipo uma cortininha. Eu cortando aquele bico lá em cima. Ela vai ficar com um efeito desfiado. Ok? Então muito obrigado. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma